Mais uma nova modalidade na cidade de Santo Inês. Uma dupla, como você olha aí nas imagens, tem uma dupla, um rapaz, juntamente com uma mulher, fazendo vítimas que saem do banco, faz saques e vai saindo e eles seguem. Eu vou citar aqui a vítima como Dona Maria, não vou dizer o nome dela. Ela foi uma das vítimas ontem. Dona Maria, como foi lá no momento, de onde iniciou que ele perseguiu vocês? Ele estava dentro do banco e a gente saiu, ele acompanhou, sem nós perceber. Quando chegou em certas partes, aí meu telefone tocou, aí eu tirei o telefone para atender e de repente uma jovem senhora vinha atrás e juntou a carteira e me chamou, chamou eu e a minha filha. Olha senhora, isso aqui não é seu, olha, a carteirinha caiu. Não é seu? E eu pensei que tinha sido meu documento, que tinha saído junto com o telefone. Aí eu saí, fiquei procurando, procurando. Foi quando veio o senhor, logo na minha frente, e agarrou e disse, não, isso aqui é meu. É meu aqui, tem um cheque para mais de 50 mil reais. E isso aqui, vocês são uma bênção, eu agradeço muito vocês. E que, vamos embora ali, vamos embora ali. Aí convidou nós, né? A gente saiu, né? Saímos e ele agarrou e, não, vamos embora ali. Eu vou conversar com meus patrões ali, que eu trabalho ali no banco, né? E vem já aqui, aí ele saiu para lá. Quando ele voltou, disse, olha, eles querem conhecer vocês, querem dar um abraço em vocês, querem gratificar vocês, porque isso aqui é uma coisa séria. Isso aqui eu poderia até perder o meu emprego. E ele, aí a ladra que vinha atrás, né? Fazer de conta que não conhecia ele, aí ela foi primeiro. Foi primeiro, quando ela veio de lá, foi com o dinheiro. Disse, olha, isso aqui é, olha aqui, eu já ganhei o meu. Mas eles querem conhecer vocês, para dar um abraço. E ela prometeu o emprego. Mas eu, como já sou empregada, já tenho meu emprego, você pode ir e, se você não quiser, você tem um filho, tem uma filha, para ela lhe dar o emprego. Aí, nisso que nós estamos nessa conversa, ele pega a minha bolsa e falou assim, lá não pode entrar com bolsa. Lá não pode entrar com bolsa. Ele pega a minha bolsa e ela pegou a da minha filha, que estava com o dinheiro. E quando nós pensamos que não, nós não vimos mais eles. De lá do banco, no caso, o trajeto do banco Itaú, ele seguiu com vocês até onde? Até lá, naquela rua do Correio, lá onde tem uma loja, a Oi, né? Lá bem em frente. Lá que eles nos abordaram. Nós não sabíamos se ele estava com o carro lá, né? Mas ele estava com a chave na mão, né? E o carro estava lá. E foi lá que eles disseram que vocês não poderiam entrar com a bolsa? É, que era para nós ir lá no banco, quando ele era empregado, mas era para deixar a bolsa, que não poderia entrar com a bolsa. E já foi pegando a minha bolsa e ela agarrou a bolsa da mão da minha filha. Na bolsa de vocês, tinha o valor de quanto? Tinha o valor de 26 mil reais. 26 mil reais? Essa morena que está na imagem com ele, o tempo todo acompanhando vocês? Acompanhando. Aí ela falou que ela não precisava de emprego, porque ela já era empregada. Ela estava até um pouco atrasada, mas ela ia dar uma desculpa lá no serviço dela e tal, e coisa, e coisa, mas eu poderia receber esse emprego para um filho ou uma filha minha. E esse dinheiro, você tinha ido sacar ou você ia depositar? O que era? Sacar, o benefício da minha filha. Ah, vocês sacaram lá e eles viram? Viram, com certeza. E agora, dona Maria? E agora, está na mão de Deus. E vocês só pedem que reconheçam e que prendam esses dois elementos que estão agindo? Prendam esses elementos que estão agindo dessa forma, porque não é justo, né? É, está aí. Como você viu, a dona Maria foi uma das vítimas desse casal que você está vendo aí na imagem, no vídeo, essa morena alta, juntamente com esse senhor. Abordaram a mesma na porta do banco e levaram até a rua aqui, após a delegacia, e falaram que não poderiam entrar na loja, ela explicou com uma bolsa. E de lá pegou a bolsa e as duas senhoras foram lesadas.